Oi pessoal, tudo bom? Eu estou aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês o seu like que é muito importante e também a sua inscrição no canal caso você ainda não seja um inscrito porque só assim você pode continuar assistindo esse vídeo, tudo bem? Esse é o nosso combinado, nós estamos chegando a 400 mil inscritos e vocês são os únicos que podem me ajudar, eu conto com a sua colaboração deixe o seu like e a sua inscrição no canal, beijos, vamos assistir o vídeo Ai sinceramente, eu não aguento mais, eu tenho que fazer tudo, tudo, tudo aqui nessa pizzaria espalhar pizza, bebida, pra fingir que tá tudo bem pros outros e depois dar o bote por que que aqueles meus empregados não fazem nada? A Chica mesmo fez um bolinho com a cara dela, chamada Chica, lá 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 Ah, olha só, a nova linha de bolos, Chica Cupcakes Ah, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha, tem que ter a minha cara, entendeu? Cupcakes do Freddy, porque o Freddy é o chefe daqui Eu vou lá fazer uma reunião agora pra esclarecer tudo isso e botar as cartas na mesa Ei, Chica! O que é? Oxi, você já me recebe assim? Tá louca pra ser demitida? Ah, eu tô cansada de tudo Ah, você tá cansada? Então imagina eu que fico levando desaforo pra casa sempre de você Ah, e eu que tenho que fazer aqueles bolinhos todos os dias com a sua cara Que eu estou cansada, quanto tempo que eu já estou aqui, quero mudar isso agora Ah, mas você não pode mudar mesmo, porque quem manda nesse lugar sou eu Olha só, ó, deixa eu te falar, bem rapidinho aqui mesmo Eu não quero mais ver esses seus bolinhos, eu quero com os bolos da minha cara, que eram servidos antes É, mas será que o pessoal já não gostou dos meus? Olha, se eles gostaram ou não, não importa, eles vão ter que aceitar o meu e pronto Eu cansei de você, não sei E eu cansei de ti Não sabe? Oxi, você vai fazer e pronto, me obedeça Olha, pode ser que até eu volte a fazer, mas isso porque ainda quem me paga o meu salário por mês é você Porque senão, a vontade é virar as costas e sair daqui agora Tô cansada Ai, ai, coitadinha, tá cansada, além de querer mandar nos outros também, ainda quer sair Oxi, você tem tratamento de ouro aqui dentro Mas é claro, quanto tempo que eu já estou aqui, você já notou? Quantos anos? Mais de 10 anos Isso pra mim não faz diferença nenhuma, porque desde que tu tá aqui só me enche o saco É, pra mim isso não importa Come torta Come você Ah, como mesmo? Com a minha cara Não, com a minha Com a sua euguspa, entendeu? Blá Blu Enfim, olha só, vamos parar de discutir um pouco e eu vou falar pra ti o que que tá acontecendo aqui Parece que tá vindo, assim, uma nova vigia O quê? Aham, pra ficar olhando a gente, entendeu? Você tá falando sério? Eu tô Eu não preciso de que ninguém me vigie Ai, tu acha que eu preciso? Também não preciso, mas a gente não pode fazer nada Vai vim e pronto Ah, meu Deus Ah, meu Deus Mais isso agora? Sim, mais isso Precisamos muito pensar em alguma coisa Pensa rápido então Ai, tá bom, tá bom Ai, sinceramente, olha só Eu não sei o que eu vou fazer Tudo bem que vai que essa vigia seja bonita Pode ser que eu me apaixone por ela Nunca sabemos Né, dona Chica, que sempre foi apaixonada por mim Ah, você se achou agora o reizinho Ah, que bom que você sabe que eu sou um rei Tô nem aí pra você e pra essa vigia de meia tigela Ah, pode ter certeza que ela vai ser o dobro da sua beleza Vamos ver Vamos ver mesmo Eu tô louco pra ir lá me apresentar Hum, deixa eu ver É isso que eu vou fazer mesmo Eu acho que eu posso começar, talvez Ah, apagando a luz Tchum Uau Agora tá tudo muito escuro Agora eu vou acender de novo Ah, ela já deve ter ficado ligadinha se ela tá por aqui, hein E de novo Uh Novamente Pronto Já deu pra dar uma bela assustadinha Ela deve tá vindo pra cá nesse exato momento É só me posicionar Tchau, tchau, baby Vá, querido Ai, ai, ai Eu acho que ela deve tá lá, ó Ai, meu Deus do céu Eu tô nervoso Eu espero que tudo dê certo Tem que dar certo Será que ela é feia, bonita? Ai, ai, ai Eu tô nervoso Ai, ai, ai Ah, não Sai daqui Pelo amor de Deus O Foxy não pode dar em cima da gatinha vigia Eu quero ser o primeiro Vou deixar ele preso lá mesmo Se esse bicho acordar, ele vai querer igual um galo pra cima dela Ai, pronto Deixa eu dar uma espiadinha Olá, gatinha Ah, não Eu não acredito Eu já levei o meu primeiro fora da crush Ela nem tá aqui Ah, tudo bem que a gente não marcou nenhum encontro ainda Mas ela devia tá nesse lugar Oxe Ai Droga Que raiva Meu Deus do céu Aonde será que eu posso encontrar essa senhorazinha Que é a coisa mais linda, eu acho, né A minha mais nova crush Da sala dos vigias Faz todo sentido Com certeza ela tá lá Lá, 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 lá Oi Oi Ah, tudo bem? Tudo sim, é porque eu tô muito atenta Sabe, são três horas da manhã Mas eu tô tipo Sugadona Sério Sim, é porque eu tenho que estar muito atenta, né Eu sou uma vigia Ah, deixa eu te falar uma coisa Com licença Posso entrar? Ah, já entrou? Ah, que inconveniente você Ah, tá bom Você que é inconveniente Entrou aqui na minha sala Pode entrar Ah Boa Enfim Adorei seus olhos verdes, tá bom Seu óculos também bem estiloso O seu look Tá bem seduzente É que eu tô com muita olheira e coloquei esse óculos Ah, sim É porque você fica acordada, mas não tem problema O resto compensa As curvaturas Que curvaturas? Tá bom, vamos lá Mudando de assunto Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante Olha só Eu quero saber se alguém já veio aqui, sei lá O meu amigo Foxy Ou talvez o Bonnie Olha, já vinha aqui sim Você tá de sacanagem com a minha cara Sim, cada um me deu um beijo Eita, tem alguma panela de fresco aí, meu irmão? Um beijo aonde? Na minha bochecha Por que eu sei em outro lugar? Porque eles são bem atrevidos Então quer dizer que eles estão apaixonados por ela também Ah, não pode ser Mas eu quero quebrar tudo esse lugar Ah, mas eu quero fazer um barraco imenso Porque eu não sou obrigado a levar desaforo pra casa Tá entendendo? Eu não sou mesmo Eu tô louco, meu amor Tá, né? Tá bom Então, o que você acha de comer um bolo? Ah, o que você acha de eu pegar esses dois e arrancar a cabeça fora? Nossa, tô com muita fome, sabia? Não Não Por quê? Você não gostaria, né? Eu acho melhor eu tirar isso daqui Ah, lá, lá Por quê? Não, não Vai ser muito prejudicial pra ela Ela mal sabe o que esconde aqui nessas pizzas E se eu fosse você também não tomava isso Mas, ué Ah, lá, lá, lá Chica, com licença Pronto, voltei E tá ali? Não, não É melhor você não ir lá Tem sangue aqui Não, é ketchup Ah, é Muitas pessoas comem aqui Ah, é Muitas pessoas também viram jantar Digo, sim Oi Nada, imagina Elas viram jantar? Acho que você deve ter entendido errado Ué Mas Eu vejo jantar toda hora Vocês comendo Acho que ela não viu a gente comendo as outras pessoas assim Andando uma mordida Oi Ah Tudo bom Tudo sim, então Eu tava pensando Em a gente marcar um encontro Não A gente sair pra jantar Ai, me deixa falar A gente se beijar Você tá bem? Ai, ela deve ter dado uma mordida na pizza Quer um remédio? Quero O meu remédio é você E eu sou o seu remédio Nós somos ambos remédios um do outro Gostou da minha cantada? Parece alguém Parece que Tá tão meloso Você conhece alguém meloso? Conheço Mas não vou falar quem é não Ah, tá bom Mas pera Não é contatinho nenhum, né? Não A minha mãe Ela é muito melosa Nossa Ah, tá bom Eu acho assim Bem interessante o que você falou Que interessante Eu tô falando que minha mãe é melosa Mas eu adoro seus assuntos Ai, pensei que você ia falar que adora minha mãe Eu ia falar como você conhece ela Não, não Essa mãe deve ser velha, né? Ah Vai ler a tua cara Ah, desculpa Mais peludo que o Tony Ramos Ai, você é mais linda que a Rainha Elizabeth Eu sei Tá cantando agora igual uma louca? Ai, melhor eu voltar aqui pro meu serviço Depois eu venho te dar um oi Ah, tchau Ai, cara Ela é muito linda Eu acho que eu tô mega apaixonado Ai Eu tô até emocionado com isso tudo Ai Eu definitivamente estou possuído pelo amor Tem pessoa morta aqui Meu Deus Ai, ai Ai, ferrou, ferrou, ferrou